Fala turma, tudo bem? Raul Oliveira aqui na área com mais uma dica de pôquer para vocês. Hoje eu vou falar sobre como jogar contra jogadores bons à sua esquerda. Certo? Antes disso eu vou contar rapidinho uma história que aconteceu comigo em Las Vegas. Joguei um torneio de 10K lá e peguei um jogador muito bom na minha esquerda. Um jogador conhecido muito bom e realmente ele me matou no jogo, não deixou eu fazer nada. E eu acabei sendo eliminado e fiquei bem queimado com isso. Depois que eu fiquei pensando bastante o que eu poderia fazer e mais tarde até conversando com alguns amigos eu cheguei a uma conclusão que realmente era o que eu deveria ter feito e deixo essa dica aqui para vocês. Se você tem um jogador muito bom à sua esquerda, te apertando na mesa, não te deixando nem um pouco à vontade, o que a gente tem que fazer nessa hora para diminuir essa desvantagem que a gente está, já que ele está em posição em cima da gente em quase todas as mãos. O que a gente vai fazer? A gente vai apertar o nosso rende de abertura, ou seja, a gente vai abrir menos mãos, vai diminuir o nosso rende de abertura, mas vai aumentar um pouco de tribet para a sua direita. Porque assim você vai dar menos spots, menos situação para ele te marcar, quando você abre o raise, que é uma situação mais barata para ele. E quando você tribetar e chegar para ele, vai ter uma situação muito mais complicada de te apertar. Porque ou ele teria que forbetar essa mão e já arriscar bastante ficha, ou dar um flat com um tribet, que também é uma jogada rara. Então você dificulta bastante a marcação dele em cima de você. Quando você aperta o seu rende, joga um pouco menos de mão, um pouco mais de mão de valor e aumenta um pouquinho de tribet para a direita e deixa ele desconfortável para continuar podendo te marcar ou jogar mais mãos contra você. Beleza? Então essa é a minha dica de hoje aqui. Grande abraço aí para todo mundo. Valeu!